E aí pessoal, finalmente chegamos a 4 mil inscritos, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal Antes de começar o vídeo eu tenho dois recadinhos para vocês O primeiro é que eu criei um grupo do WhatsApp aqui do canal, vou estar deixando o link dele aqui na descrição e no comentário abaixo Esse grupo vai ser bom para a gente interagir melhor, vai ficar mais fácil e também para vocês interagirem entre si E o segundo recado é que finalmente eu comprei uma câmera boa, graças a Deus E provavelmente semana que vem ela vai estar chegando, então pode esperar que a qualidade dos vídeos vai aumentar bastante, vocês vão notar a diferença Então nesse vídeo eu vou mostrar basicamente os desenhos que eu fiz nesses últimos meses, para quem é novo no canal e ainda não ouviu todos Então já deixa o seu like e bora para o vídeo Eu vou começar pela ordem que foi feito, do mais antigo para o mais novo Primeiro foi essa garota Tumblr, que muitos gente estava pedindo para fazer E eu achei essa imagem bem interessante e resolvi fazer o tutorial Agora que eu fiz o Kratos, do Play 2 e do Play 4 Cara, esse desenho aqui foi de uma collab que eu fiz com uns amigos E eu gostei bastante do resultado Esse Todoroki aqui Eu tentei focar mais na pele e no fundo Cara, eu gostei bastante dessa pele, ficou uma pele bem uniforme O cabelo nem tanto, mas vai ser bastante resultado Esse Sasaki aqui, eu tentei dar um efeito 3D nesses tentáculos dele Cara, eu acredito que ficou bem bacana Esse aqui é um vídeo tutorial também, então se você não viu, está aí no canal Esse Giraia aqui foi um desenho simples que eu fiz Eu não tentei fazer muitos detalhes, o máximo que eu fiz é tentar dar um efeito de metal aqui na bandana Esse All Might aqui foi uma collab que eu fiz Na verdade, esse desenho aqui é uma fanart Eu criei ele Então assim, se não ficou muito bom, então me desculpe Esse desenho aqui foi um tutorial também Muita gente estava pedindo para fazer uma garota Tumblr cacheada E eu vi essa imagem aqui no Instagram Cara, eu achei bem interessante Só que ela estava toda preta e branca A autentrada é esse efeito laranjado nela para dar uma diferenciada Esse King aqui, eu fiz ele de cabeça Assim, olha a referência Então, se você olha, você sabe que é o King Mas não ficou idêntico ao do anime Esse aqui foi o primeiro recrame de desenho dos inscritos O cara tinha feito esse cane aqui Eu tentei esse efeito esfumaçado aqui com lápis Mas ficou meio claro Esse Meliodas aqui foi um dos que eu mais gostei de fazer Principalmente esse efeito dessa aura dele aqui Cara, esse aqui também pode dizer que foi uma fanart Que eu juntei vários desenhos E emendei e fiz esse Esses taroços aqui eu tentei dar um efeito mais realista na pele Mas eu acredito que a pintura ficou bem legal Esse Bakugo aqui do Boku no Hero Não ficou tão bom assim Porque eu acho que esse cabelo dele ficou muito grande Mas a pintura de pele Para mim ficou muito boa Ainda mais esse efeito aqui de sombra Agora esses Eldas que eu fiz de preto e branco Para mim foi um dos mais bonitos Tanto a proporção Para mim ele ficou bem fiel ao anime A proporção dele A pintura também Esse efeito aqui na roupa Cara, para mim foi uns desenhos assim mais bonitos que eu já fiz Esse full aqui Aí espera focar Cara, ficou bem bacana mesmo de sombrear Esses arranhões na pele Agora esse aqui foi outro recreio de desenhos dos escritos É o mesmo efeito lá Eu gostei bastante desse efeito de dourado Para fazer o fundo Quando eu desenhei a Super Sayajin E esses raios também ficou bem legal O único ruim dessa caneta gel É que ela fica um relevo na folha Eu gostei tanto de fazer aquele Gohan Que eu desenhei outro Para fazer um tutorial de pele para vocês O tutorial está aqui no canal Então se você não viu Eu ensino a fazer Esses três são de pele E vai servir praticamente para pintar qualquer personagem Esse aqui foi um desafio que eu fiz Desenhando com a mão direita E desenhando com a mão esquerda Esse primeiro aqui ficou a direita E esse aqui foi com a esquerda A assinatura não deu tanta diferença Assim que minha letra é um garrancho Agora aqui esse ban Eu já vi essa imagem no Instagram também E eu achei bem legal esse efeito Esse buraco no peito dele E eu resolvi fazer um tutorial para vocês Então se você não viu esse tutorial Procura aí quem está aí no canal Tem pouco tempo Deve ter um mês que eu fiz Agora esse aqui é uma versão feminina do Broly Não é do Dragon Ball Super Esse aqui é uma fanart Esse aqui foi mais um desenho Tumblr Que eu fiz Esse efeito de galáxia aqui Eu achei bem legal esse desenho Eu gosto de fazer alguns desenhos assim Para dar uma variada um pouco no canal Agora esse aqui para mim foi um dos mais demorados Eu fiquei umas semanas para fazê-lo Mas valeu muito a pena Porque ficou um efeito bem legal esse fundo Para fazer esse desenho aqui Eu usei umas 4 ou 5 imagens de referência Principalmente para fazer o fundo Era um desenho bem detalhado Eu gostei bastante Talvez eu vou fazer um tutorial dele também Esse aqui foi um desenho realista que eu comecei a fazer Era para ser o Deadpool Na verdade é o ator que faz o Deadpool Só que eu acabei perdendo a gravação Já deu aquela desanimada de terminar o desenho Cara, mas a pele dele estava ficando muito boa Eu vou tentar refazer de novo Esse aqui foi o Cristiano Ronaldo que eu fiz Cara, eu gostei da pintura da pele Mas o resultado não ficou tão bom Para mim eu ri algumas partes Principalmente no olho e no nariz Mas agora no próximo eu vou melhorar Esse aqui foi um desenho que eu fiz do canal Esboços e Artes Cara, se você não conhece esse canal Eu recomendo bastante Vou te deixar o link dele também na descrição E ele fez um desafio de desenhar a foto do perfil dele E eu fiz esse desenho aqui para ele Agora esse aqui é o último que eu fiz Esse Vedita Cara, esse desenho aqui eu estou tendo um efeito de brilho no cabelo Essa câmera aqui não dá para ver direito os detalhes Cara, mas ficou um efeito bem legal Mesmo assim dá para ver aqui algumas coisas A pintura de pele também ficou bem legal Essa parte, essa transição do escuro para o mais claro Então esses foram os desenhos que eu fiz Eu agradeço quem assistiu até aqui Deixa aquele like para fortalecer E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo